Simão! Pesando baixo pelos cabos Pois era uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Bombeira é não viver a realidade E não ainda tem a tarde inteira Assim ó Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Simão! Simão! E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus um pouco de malandragem Pois sou criança Pois sou criança e não conheço a verdade É! Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Uuuu! 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 Uhuuu! Eu tomo meu fileque, mas ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e ainda aprendi a amar Eu sou poeta, eu sou poeta e ainda aprendi a amar